O Grelon não precisa de muito não, só peço a Deus muita saúde e que ele continue aí nos abençoando pra que a gente consiga comprar o mé, o leitinho dos meninos... Gusta Serrote Divulgações, o Moral de Serrolândia. Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia, eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão, as coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o modos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o modos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé É o grelor Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia, eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão, as coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o modos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o modos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Só quem é humildade vai cantar assim ó Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé É o grelo O grelo também é visão Vida Se ligue Se ligue Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Nunca se esqueça Na guarda guerreiro Levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja lá como for Tenha fé, porque até no lixão nasce flor Olha, o nós pastor, irmão, lembra da gente No culto dessa noite, primão, segue em quente Eu admiro os crente, tá? Licença aqui, mó função, mó tabela Pô, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pá Inseguro que nenhum vira lata, sem pé no futuro Vem alguém lá, quem será, quem será, meu bom Dá meu brinquedo de furar moletom Porque os pico que me vê, construta na balada Tenta ver, quer saber, mas de mim não vê nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te beija e te abraça, te roube e te mata Desacreditar, nem pensar, só naquela Se uma música ameaçar, me catapiso nela O pico deu mó com ela, ó, que bandidão Foi em casa na missão, me trombar na Coab Camisa larga, vai saber, Deus que sabe qual é a maldade Comigo inimigo não me quer Tô com a campainha, prim, pra tramar meu fim Dois malucos amados sim, um isqueiro estou vim Eu pronto pra chamar, minha pita pra falar Que eu comi a mina de raça, ela tava lá Vadia mentirosa, nunca vi, deu mó paia Espírito do mal, cão de burro, cê tem saia Talarica eu nunca fui, é o seguinte Ando certo pelo certo, como dez e dez é vinte Já pensou, foi, disse, eu tô com meu filho no sofá De vacilo e desamado, era aquilo sem culpa e sem chance Tenta abrir a boca e a nessa sem saber Cê vê, vida louca Ai que vida louca Aqui no show do Grelo, visita é sagrada Safado não atravessa não, hein Mas na rua não é não, até Jack Vê quem passa o plano, impostor, led black Passa pro malandro, a inveja existe E a cada dez, cinco é na maldade A mãe do pecado, o capital é vaidade Mas pra resolver, se envolver, vai meu nome Eu vou fazer o que, se cadeia é pra homem Malandrão, eu não, ninguém é pouco Se quer guerra, terá, se quer paz, quer o dobro Mas verme, é verme, é o que é Rastejando no chão, sempre embaixo do pé E fala uma, duas vezes, se marcar Até três, na quarta, checkmate Que nem nos teatrês Eu sou guerreiro do rap Sempre em alta voltagem Um por um, Deus por nós Tô aqui de passagem, vida louca Eu não tenho dom pra vítima Justiça e liberdade A causa é legítima Meu rap faz o cântico Dos looks, dos românticos Vou por um sorriso de criança Onde eu for, pros parceiros Eu tenho perecer minha presença Talvez até compusa Mais leal e intensa Meu melhor, mavinguei Sabado na marginal O que será, será, é nós Vamos até o final Liga eu, liga nós Onde preciso por No paraíso ou no dia do juízo Pastor E liga eu e os irmãos É o conto que eu peço Favela, fundão, imortal nos meus versos Vida louca Ô vida louca O grelo é vida louca Ê vida louca Um abraço aí Lava jato do braio É o grelo O grelo também é skate Vida Se ligue Se ligue Gusta serrote divulgações O moral de Serrolândia É o grelo Na minha vida Em tudo acontece Quanto mais a gente rala Mais a gente cresce Hoje estou feliz Porque eu sonhei com você Amanhã posso chorar Por não poder te ver mais Teu sorriso vale mais Que um diamante Se você vier comigo Aí nós vamos adiante A cabeça erguida Mantendo a fé em Deus Seu dia mais feliz Vai ser o mesmo que o meu A vida me insinua Nunca desistir Nem ganhar Nem perder Mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho Só não podem me tirar As coisas boas Que eu já fiz Pra quem eu amo Eu sou feliz e canto O universo é uma canção Eu vou o que vou História Nossas histórias Dias de luta Dias de glória História História Nossas histórias Dias de luta Dias de glória Minha gata Morada dos meus sonhos Todo dia se eu pudesse Eu ia estar com você Eu já te via muito antes Nos meus sonhos Eu procurei a vida inteira Por alguém como você Por isso eu canto Minha vida com orgulho Com melodia A alegria E barulho Eu sou feliz e rodo pelo mundo Sou poeiria Mas também sou vagabundo Mas hoje eu dou valor de verdade Pra minha saúde E pra minha liberdade Que bom te encontrar nessa cidade Esse brilho intenso Me lembra você História Nossas histórias Dias de luta Dias de glória História Nossas histórias Dias de luta Dias de glória Hoje estou feliz Acordei com pé direito Vou fazer de novo Vou fazer muito bem feito Sintonia Telepatia Comunicação pelo Cortex Bum Bye bye É o brilho É o brilho O brilho também é esquecido Tá? Ah 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 É o brilho E eu que já me acostumei Também Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Gusta Serrote Divulgações Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais Gusta Serrote Divulgações É o brilho E eu que já me acostumei Também É normal acordar todos os dias Gusta Serrote Divulgações Pra cuidar de você Mas você não percebe Que vive Falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você E é melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos É melhor aguentar seus gritos Gusta Serrote Divulgações Pra você se achar foda Pelo amor de Deus se toca Agora Eu tentei ser seu É melhor aguentar seu Hoje eu vou sair e deixar Meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando É melhor aguentar seu 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 O jeito que ninguém entende, mas deseja tê-la, mas almeja tê-la No celular eu tocando o batom, vendo mensagens que acabou de ler Pegou o iso e foi sem direção, com aquele jeito que ela sabe ter E prefere ficar só, mas não sem ninguém Seu amor já foi melhor, hoje o melhor é viver bem Agora ela tem alma típica voar, e coração de magueira está gelada O corpo de Patrícia mesmo está quebrado, o que foi amado, mas adianta o mar Escreve ser feliz, mas com outro gosto, a melhor maquiagem é um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito, que ninguém entende, mas deseja tê-la, mas almeja tê-la Agora ela tem alma típica voar É o grelo O grelo também é marrento, vida Quem pediu pra terminar, tem que pedir pra voltar É o grelo Tô ligado que cê também chora, que cê nem tá pondo o pé pra fora Tô de longe acompanhando essa história Eu te conheço e não é de agora Mas você que terminou, então eu tô de boa Consciência limpa, consciência limpa na parte da minha pessoa Ai, 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 ai Mas olha o tanto que você tá sendo burro Você sofrendo e eu sofrendo Os dois longe se querendo Se cê chama eu vou correndo Mas eu não vou chamar Eu tô louco de saudade Tô, tô morrendo de vontade Mas, mas a regra você sabe Quem pediu pra terminar, tem que pedir pra voltar Quem pediu pra terminar, tem que pedir pra voltar É o grelo Ah tá, que cê vai terminar Eu que vou ter que te pedir pra voltar Vai sonhando, bebê Tô ligado que cê também chora, que cê nem tá pondo o pé pra fora Tô de longe acompanhando essa história Eu te conheço e não é de agora Mas você que terminou, então eu tô de boa Consciência limpa na parte da minha pessoa Ai, 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 ai Mas olha o tanto que você tá sendo burro Você sofrendo e eu sofrendo Os dois longe se querendo Se cê chama eu vou correndo Mas eu não vou chamar Eu tô louco de saudade Tô, tô morrendo de vontade Demais, mas a regra você sabe Quem pediu pra terminar, tem que pedir pra voltar Quem pediu pra terminar, tem que pedir pra voltar Só a igreja Você sofrendo e eu sofrendo Os dois longe se querendo Se cê chama eu vou correndo Mas eu não vou chamar Eu tô louco de saudade Tô, tô morrendo de vontade Demais, mas a regra você sabe Quem pediu pra terminar, tem que pedir pra voltar Quem pediu pra terminar, tem que pedir pra voltar Ah, tá, que cê vai terminar Eu que vou ter que te pedir pra voltar Vai sonhando, bebê O grelo também é emo, vida Se ligue Se ligue É o grelo Quando perco a fé Fico sem controle Me sinto mal Sem esperança E ao meu redor A inveja vai Fazendo as pessoas se odiarem mais Sinto só Sei que não estou Pois levo você Pensamento Meu medo se vai Recupera a fé Pois sei que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Você me faz querer viver E o que é nosso está guardado Em mim Em você E apenas isso basta Me sinto só Me sinto só Sei que não estou Sei que quando canto Sei que quando canto Você pode me escutar Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar A vai, a vai O grego também é emo vida É o grego Cedo ou tarde 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 A gente vai se encontrar Ah Não faz sentido Não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um novo amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido É o grego O grego também é Calypso, amiga Cê é louco, Calypso é louco demais Estou aqui Esperando por você Prometeu voltar e não voltou Mas estou te esperando Tô meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Todo amor pode morrer Não faz sentido Não, não, não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Eu vou encontrar um novo amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido É o grego O grego também é visão Vida Se ligue Se ligue Eu queria mudar 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 Então mudo Meu mundo me ensinou Ser assim Fazer a correria O braial vinha atrás de mim Vem de ser esperta Aprendi a meter fita No meio da malandragem Solto fumaça E se não há quebrada Onde não pode dar moda Onde amigo e confiança Com certeza não há Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Meu mundo me ensinou Ser assim Fazer a correria O macho vinha atrás de mim Pulei o muro da escola Pra correr atrás de mim Pra jogar conversa fora Biloca em pica Mata gato de pedrada Rasga o bicho do vizinho É muita ocorrência Pra um só menininho É divertido É pronto a fazer O que é proibido Pedra no telhado Brincadeira de bandido Odeava escola Classe Ao centro de ensino Dá meu chumim Dá meu brinquedo De matar menino Muitas vezes Minha mãe Me chamou de cabelo Eu sou o tipo de cara Que não vive sem treto Tanto escutar o nome Por ele Eu até Até mata repreendido Nós na vida Por um veneno Muda Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo Me ensinou Ser assim Fazer os corre O raiado Vinha atrás de mim Aprendi a ser esperto Aprendi a meter fita Feita a malandragem Solta o fumaça Ensino a quebrar Onde não pode dar mole Onde amigo e confiança Com certeza não há Passei a infância no card Eu aprontei pra caralho Na pulga da loterga A casa sempre cai Se acostumar com as douturas É sempre difícil Trabalho exige muito Roubar é meu vício É nada Na minha casa Não tem plasma LCD Tem uma lá Moscando Cheia de PC O meu mundo Me ensinou Ser assim Fazer os corre O raiado Vinha atrás de mim Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Meu mundo Me ensinou Ser assim Fazer a correria Os cana Vinha atrás de mim Não, já tá bom Vem aqui O povo conhece mais não É o Grelo O Grelo também quer malandragem Vida Se ligue Se ligue É o Grelo Ando por aí Querendo te encontrar Em cada esquina Para em cada olhar Deixar a tristeza E traga a esperança Em seu lugar Que o nosso amor Pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar Que essa paixão Jamais será Palavras Palavras Apenas Palavras Pequenas Palavras O Grelo também quer malandragem Vida Se ligue Se ligue É o Grelo Palavras Ando por aí Querendo te encontrar Em cada esquina Para em cada olhar Deixar a tristeza E traga a esperança Em meu lugar Que o nosso amor Que o nosso amor Pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar Que essa paixão Jamais será Palavras 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 ao vento Palavras 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 É o Grelo O Grelo também é batidão Vida É o Grelo É isso aí Como a gente achou Que iria ser A vida Tão simples É boa Quase sempre É isso aí Os passos Vão Pelas Luas Ninguém Reparou Na lua A vida Sempre Continua Eu não sei Parar De te olhar Não sei Parar De te olhar Não vou Parar De te olhar Eu não me Canso De olhar Não vou Parar De te olhar O Grelo Também não para De olhar A vida Se ligue É isso aí Há quem acredita Em milagres Há quem cometa maldades Há quem não saiba dizer A verdade É isso aí É isso aí Um vendedor De flores Ensina Seus filhos A escolher Seus amores Eu não sei Parar De te olhar Não sei Parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não vou Não vou Parar De te olhar De te olhar É isso aí Há quem acredita Em milagres Demais Há quem cometa maldades Há quem não saiba dizer A verdade Sempre tem as bandidas mentirosas É isso aí É isso aí Um vendedor De flores Que ensina Seus filhos A escolher Seus amores Eu não sei Parar De te olhar Não sei Parar De te olhar Não vou Parar De te olhar Eu não Me canso De olhar Não vou Parar De te olhar De te olhar De te olhar É o grelo É o grelo O grelo também é visão vida Se ligue Se ligue É o grelo Pedindo paz A todas as quebradas Se ela é parecida Se ela é minha área Tem que saber chegar Tem que saber chegar Se ela é parecida Tem que saber chegar Se ela é minha vida É trem que sol É trem que desce É trem que fala Faz e acontece Conta a estreia ex Descendo a montanha Intinerada parecida A Goiânia Várias mulheres Vários sacrifícios Chefe de família Sozinha E seus filhos Sou louco Não segurou o peito Viu que a coisa é feia Parou Teve medo O escritor Tão raro e marginal Mas que para muitos Não vale um real Ele que não, não desconfia Que brota no gueto da ilha Lá na clã periferia Eu sinto frio O clima do cerrado Trontos retorcidos Me faço preparado Não peço, mas não caio Me aturo em disparada Fuga de um assalto BR-53 Saída pra São Paulo O gueto é aqui Homem de preto Estão por cima Grande por abismo Que é feitos Como um imã Onde a fé de Deus Tem estrutura de concreto Pedindo paz A todas as quebradas Se ela é parecida Se ela é minha área Tem que saber chegar Se ela é minha área Ce ela é minha área Entre estar A todas as quebradas, CL é parecida, CL é a minha área Tem que saber chegar, CL é parecida Tem que saber chegar, CL é a minha vida É o grelo Tem que saber chegar, CL é o grego Tem que saber chegar, CL é a minha vida E aí 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 E aí